Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo pano de prato com acabamento nas cores da primavera, tanto no barrado inferior como no barrado superior ficou com acabamento muito lindo, deu um lindo destaque ao pano de prato então vamos juntos comigo ao passo a passo então pessoal, para costurar o barrado no pano de prato eu cortei esses pequenos retângulos no tamanho 6 por 6 centímetros e essas duas faixas eu cortei na largura de 4 centímetros dobrei ao meio e passei a ferro para pregar no barrado inferior e no barrado superior essa faixa aqui eu deixei na largura de 5 centímetros e a mais larga eu deixei com 14 centímetros esse tecido que eu vou usar para fazer o barrado liso é um tecido em linho com viscose ele combinou bastante com a estampa do tecido o tecido estampado e o listrado são em tricoline eu vou pregar os barrados no pano de prato assim esse maior na parte inferior e o menor na parte superior vou pregar essa faixa estampada no barrado inferior e no barrado superior também para dar um acabamento melhor no barrado eu vou pregar esses retângulos em formas de triângulo por cima do barrado amarelo então eu vou colocar um estampado e um de listra eu vou fechar eles como eles são duplos eu vou fechar ele depois desvirar do lado direito e pregar por cima vai ficar com acabamento muito bonito vou deixar meio centímetro um por cima do outro para fazer o acabamento depois vou costurar por cima na hora de pregar no pano de prato eu vou ajeitar ele bem assim por cima um do outro e vou pregar alinhando bem os retângulos eu cortei três com listras e quatro estampados para fazer o acabamento começando com estampado e terminando também para iniciar a costura na máquina eu vou iniciar pregando a faixa no barrado amarelo vou iniciar pregando assim primeiro prego a faixa no barrado e depois o pesponto por cima para pregar depois no pano de prato e esses pequenos retângulos vão ser pregados depois no final iniciando aqui na máquina reta iniciei pregando primeiro a faixa no barrado maior então passei uma costura na largura de um pé de máquina acertei bem a faixa com o tecido do barrado e costurei após fazer essa costura fiz um pesponto por cima virei a costura para o lado do barrado amarelo para fazer o pesponto eu usei o pé calcador como guia e fui costurando por cima do tecido amarelo abrindo o tecido e costurando para facilitar na hora de costurar você pode passar a ferro passando todas as peças do barrado a ferro após pregar esse acabamento no barrado e pespontar eu marquei o barrado maior ao meio marquei também o meio do pano de prato para deixar as sobras iguais para as laterais então eu preguei direito do barrado com avesso do pano de prato esse pano de prato aqui ele tem bainha somente nas laterais desse lado eu vou fazer o acabamento com os barrados então para fazer o acabamento eu dobrei esse lado do barrado junto com a costura então aí o acabamento já vai ficar embutido nas laterais fiz uma costura na largura de 1 cm após fazer essa costura o pano já fica embutido é só fazer o acabamento após pregar esse lado do barrado maior preguei o lado do barrado menor mas antes de pregar ele no pano de prato preguei a faixa estampada na faixa amarela fiz uma costura na largura de um pé de máquina acertando bem o tecido estampado com o tecido amarelo após fazer essa costura fiz um pês-ponto estreito por cima esse acabamento liso com estampado dá um lindo destaque no acabamento no pano de prato após fazer o pês-ponto preguei o barrado no pano de prato preguei direito do tecido amarelo com avesso do pano de prato marquei também o meio do barrado e meio do pano de prato e dobrei essa parte da sobra da lateral junto com a costura para fazer o acabamento embutido do outro lado também dobrei junto com a costura após fazer a costura então o acabamento fica perfeito após finalizar essa costura aqui pregando os barrados no pano de prato levei para passar a ferro e para prender com alfinetes para fazer o acabamento após passar iniciei prendendo do lado do avesso do barrado esse barrado aqui do lado do avesso prendi a parte inferior do barrado prendi também as laterais que ele ficou da mesma largura aqui nas laterais do pano de prato eu prendi essa parte para dentro embutir e prendi com alfinetes aqui eu deixei uma sobra de um centímetro e meio nas laterais como esse tecido aqui é um tecido mais fino então eu prendi com vários alfinetes na parte superior também que na hora de costurar fica mais fácil se não vai ficar com sobras de tecido após prender a parte superior do barrado prendi também a outra lateral dobrei essa sobra de tecido para dentro encaixei bem com a bainha do pano de prato e prendi com alfinetes na hora de costurar vai ficar um acabamento bem feito por baixo ele ficou perfeito a costura vai ser somente nas laterais na parte superior do barrado prendi também o barrado da parte superior do pano de prato encaixei bem as duas partes aqui na lateral do tecido liso o tecido amarelo deixei elas na mesma largura e prendi com alfinetes coloquei dois alfinetes no meio do barrado e outro na lateral então prendi com quatro alfinetes aí na máquina você vai tirando e vai costurando fica mais fácil para trabalhar se você achar melhor você também pode prender com alinhavos após prender é só levar na máquina e costurar para depois fechar os retângulos duplo e pregar no pano de prato na reta eu fiz uma costura somente na lateral e na parte superior do barrado fiz uma costura bem por cima da bainha do pano de prato uma costura bem fininha a parte de baixo não passei costura como o barrado já é embutido então não precisa fazer costura na parte inferior fiz uma costura bem pela beirada do tecido estampado fui tirando os alfinetes e costurando costurei até o final então aqui no final do barrado levantei pé calcador e continuei costurando sempre arrematando o início e fim da costura após finalizar a costura tirei as linhas e tirei o restante dos alfinetes que estavam na parte inferior agora vamos para o barrado superior iniciei costurando aqui pela lateral também prendi a lateral do barrado arrematando o início da costura fiz um retrocesso levantei pé calcador e continuei costurando por cima do tecido estampado bem pela beirada do tecido final fui tirando os alfinetes e costurando fazendo assim o acabamento vai ficar bem feito e no final da costura tirei o último alfinete e finalizei a costura em cima da lateral novamente arrematando o final da costura ao finalizar a costura nos barrados o barrado inferior ficou na mesma largura as duas laterais agora vamos para o acabamento vamos fechar os retângulos então aqui na reta iniciei fechando os retângulos deixei uma pequena abertura em uma lateral arrematei o início da costura e fiz toda a costura na largura de um pé de máquina esse retângulo você pode cortar diretamente no tecido que ele é o tamanho 6 por 6 ou dependendo da largura do pano de prato ou também você pode fazer um pequeno molde no papel como gabarito colocar em cima do tecido e cortar então eu vou fechar todos os retângulos depois eu volto para desvirar eles do lado direito aqui eu fechei somente dois retângulos sempre deixando essa pequena abertura em um dos lados para poder desvirar do lado direito com todos os retângulos fechados eu já desvirei cinco e deixei dois para desvirar juntos para desvirar os retângulos eu usei uma chave de fenda colocando na parte de baixo e forçando para abertura assim fica mais fácil para desvirar abrindo bem as costuras nos cantos do retângulo antes de desvirar eu dei uma cortada nessas pontas do retângulo nessa parte da abertura eu deixei bem acertado ali as duas partes do tecido para na hora de pregar no pano de prato não ficar com sobras de tecido para desvirar o último retângulo fiz o mesmo jeito forcei a chave de fenda em cima da máquina e empurrei o tecido para abertura e desvirei do lado direito após desvirar todos os retângulos levei para passar a ferro depois de passar é só pregar no pano de prato com o pano de prato estendido sobre a mesa vamos ajeitar os retângulos em cima do pano de prato então eu vou pregar eles assim em forma de triângulo colocando um por cima do outro então ajeitei todos os retângulos em cima do pano de prato deixei uma sobra de meio centímetro cada um para sobressair um por cima do outro comecei com estampado e terminei com estampado também coloquei quatro estampados e três com listras e prendi todos com alfinetes no pano de prato na hora de costurar eu vou agitando e vou costurando lembrando que como o tecido tem listras eu coloquei as listras tudo para uma posição só o estampado não tem muita diferença porque ele tem raminhos de flores para ambos os lados então não dá diferença após prender todos com alfinetes no pano de prato iniciei costurando na reta iniciei costurando bem por cima do triângulo em forma de retângulo costurando bem pela beirada ao chegar aqui na ponta do triângulo levantei esse da lateral final e continuei costurando levantei o pé-calcador girei o pano de prato tirei o alfinete e continuei costurando arrematei por cima da costura após costurar o primeiro costurei o segundo vou iniciar a costura aqui por baixo do segundo triângulo vou costurar sempre nessa posição ajeitei bem ele aqui arrumei o alfinete posicionei ele bem certinho e costurei costurei por cima do outro triângulo do triângulo anterior assim vai ficar preso por cima do outro sempre cuidando para não escapar a costura não ultrapassar o triângulo após pregar o primeiro triângulo preguei o segundo preguei todos então para finalizar vamos pregar o último e para finalizar após pregar o penúltimo retângulo preguei o último então o último eu centralizei bem certinho por cima do penúltimo e costurei esse acabamento ficou perfeito deu um lindo destaque ao pano de prato com alguns pedaços de tecido você faz uma linda decoração em panos de prato essas cores ficaram perfeitas espero que vocês gostem finalizando a costura esse é o resultado se vocês gostaram curtam compartilhem deixem aí o seu like assistam o vídeo até o final se inscreva no meu canal tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e até o próximo vídeo